Olá, boa noite, ouvinte da palavra de Deus, meu querido amigo, minha querida amiga, hoje nessa live de fé, esperança e salvação, o nome de Jesus Cristo é o meu e o seu coração, Deus tocou essa tarde para trazer essa noite ao nosso coração a palavra aqui, se encontra em Salmo 51, versículo... Digo aqui, versículo 7, purifica-me com, purifica-me com isope e ficarei puro e lava-me e ficarei mais alto que a neve, faz-me ouvir com alegria para que gozem os ossos que tu quebraste, esconde-te os alfaces dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, crie em mim um coração puro, renove em mim um espírito reto, não me lance fora da tua presença, não me retire de mim o teu espírito santo, aleluia, meu querido amigo, aleluia, aqui diz aqui, Davi, ele estava angustiado, estava longe da presença de Deus e disse, pediu a minha recorde de Deus para que possa purificar ele e todo o seu mal e possa renovar ele, e Davi disse, crie em mim, Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto e não me lance fora da tua presença, Senhor, e não me retires de mim o teu espírito santo. Quando o espírito santo de Deus, quando a presença de Deus não está mais dentro do ser humano, a pessoa fica vazia, fica triste, fica angustiada, depressiva, fica perdida, ela pensa em vestir até se matar, pensa em maldade, pensa em fazer o mal aos outros, ela pensa em reparar a vida dos outros, fofocar, calúnio, ela é egoísta, ela é egocentrista, ela pensa nele, é arrogante, soberbo, é mentiroso, só pensa em coisas ruins, está no coração vazio de trevas, meu querido amigo, a presença do Senhor é algo essencial da vida do ser humano nessa noite que eu quero falar para você. O que falta nesse mundo, nas pessoas do mundo, nesse tempo de pandemia, não é só a cura da vacina, mas é a cura da sua alma, a gente vê na pandemia, pessoas morrendo no sul, eu falo que aquele rapaz matou três crianças, quer matar quatro crianças, mas aquelas duas jovens, educadoras, entrou na frente para proteger as crianças e morreu. Não é só nos Estados Unidos, que aquele outro rapaz, na Rússia, não é nada, queria matar todo mundo, ter as crianças, queria matar. Não é só que em Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo, nos capitais, violência, assassinato, não é só lá na favela do Rocinha, da Carinhazinho, lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, nas comunidades, favelas que tem os traficantes, não. E daqui é o vírus do pecado, falta da presença do Senhor, não é só a festa, balada, festas clandestinas que tem bebidas, drogas, prostituição, que tem tudo que não é da presença do Senhor. Tudo é o contrário ao Senhor, algo que as pessoas fazem sem pensar no seu próximo. Porque é um vazio, faz isso porque é um vazio, tem que preencher alguma coisa, com as bebidas, com as drogas, com as mulheres, com os rapazes, com o jogo, tem que preencher com a balada, o baile funk. Esse vazio é a presença de Deus. É como Zaqueu, Zaqueu tinha dinheiro, uma oposição da sociedade, com o valor do imposto, o chefe com o valor do imposto, mas não tinha alegria no coração, viu que ele era triste, vazio por dentro. Mas quando eu soube que Jesus ia passar na minha cidade, ele acordou cedo, na primeira hora da manhã, e foi no caminho que Jesus passou, e ele disse que ele estava pequena, baixa, subiu numa árvore, chamada Seguera Brava, e Jesus, olhando para o alto, disse, Zaqueu, desce depressa, que hoje convém posar em sua casa. Zaqueu desce depressa, recebeu Jesus com alegria no coração, e houve uma grande mudança na vida de Zaqueu, no caráter dele. Jesus preencheu o vazio dele com a presença dele. Zaqueu comprou o arrependimento na presença de Deus dentro dele, disse, Senhor, eu vou pedir perdão aos pobres, e vou ter mais, eu vou aumentar os meus bens a cada um, e vou dar quatro vezes quase o pecado, cujo olho que eu sou alimentado, quatro vezes quase o pecado, a cada cidadão que eu tenho defraudado, roubado durante esses anos. E Jesus viu, disse, Hoje veio salvação a esta casa, pois também Zaqueu é filha de Abulão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia! A vida está perdida aí no mundo, de treva, vazio, está tribulado, depressivo, de pânico, fobia, está no mundo de mentira, está no mundo de egoísmo, está aí no seu mundo de arrogância. Mas Jesus hoje quer te dar a presença dele, os espíritos dele, como dizem os homens da vida da vida, crie em mim o coração puro, Deus quer criar um ti o coração puro, Deus quer te renovar no seu presente, você que está fazendo a comida de Deus, Ele quer te renovar, trazer para a presença dele novamente, e você que não tem Jesus, Deus quer te colocar, você, o Espírito dele na sua vida, o Espírito Santo dele, o Espírito Santo dele, dentro do ti, você que não tem Jesus, entrega a tua vida a Jesus, receba a Jesus com a sua vida, meu amigo, aceita a Jesus como o Senhor da vida. A Bíblia diz em João 1,12, mas a todos conto, recebida ao Senhor Jesus, como o Senhor na sua vida, Deus dá o poder do céu, e serem feitos filhos de Deus, para aquele que crê no poder, no nome de Jesus Cristo. João 1,12, meu querido amigo, diz aqui, Moisés disse, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui para outro lugar. Se a tua presença, Senhor, não for conosco, não nos faça subir daqui para outro lugar, disse Moisés, que era antes do Espírito do Egito. Ele sabia que a presença de Deus é essencial, importante para o exército de Israel, o povo a ser vencedor. Sem a presença de Deus, não adianta ter armas, ter inúmeras pessoas para lutar contra o Midianita, ele ia ser perdedor. meu querido amigo, nessa noite, nessa noite, meu querido amigo, eu digo aqui, ele vai, ele quer te dar, ele quer te dar, dar um, um coração, um novo coração, um espírito novo, quer colocar você um coração novo, quer tirar seu coração de pedra, vazio, ele quer nessa noite, amigo, te dar um espírito novo, um espírito novo, ele quer colocar a sua presença dentro de ti, meu querido amigo, diz aqui, arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que seja apagado o vosso pecado, e venha assim o tempo do refrigério, pela presença do Senhor em sua vida, lá 319, arrependa nessa noite, meu querido amigo, amém? Essa palavra de fé, palavra da presença do ano que é importante, arrependimento, para que o mundo seja melhor, não tenha violência, só não tenha intenção de pânico, vai na rua, antes dessa pandemia, tinha medo de pânico, tinha 60%, agora, está 95%, quase 100%, pessoas estão medo, saindo da rua, não só cada um, pandemia, na parada da violência, maldade, o ser humano, matando as pessoas, matando crianças, matando, até aqui, mulher pegou, faz com o cachorro gato, pegou o celular de gato, tacou na caixa, que é uma caixa na porta dela, tacou 5 gatos, pegou 2, tacou com força, matou os 2, e 3, tacou, mas o garoto não morreu, ela foi presa, só faz isso com gato, cachorro, mas o que faz com o ser humano, como aquele jovem, matou aquelas crianças inocentes, de 1, 2 anos, 1, e aquelas duas jovens, já os Estados Unidos, matou, quase matou, matou 2 adultos, quase matou a criança, lá, dando tiro para todo lado, é, falta da presença de Deus, inimigo, entrando no vazio do homem, falta da presença do Senhor, nessa noite, Ele quer te encher, da presença dEle, do Jesus, você que, passando a comandem de Deus, Ele quer te renovar, na presença dEle, amigo, amém, já estarei tendo segundo, para poder, fazer uma oração contigo, no nome de Jesus, voltei já lá, para Deus, Deus é importante, amigo, pense nisso, sempre Deus, que a pessoa é vazia, a pessoa é, a pessoa é perdida, nesse mundo, porque o Senhor não ia buscar, e salvar o que estava perdido, amém, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim, Jesus, no 14, aquele que vem a mim, jamais não fará para a sua presença, Jesus, em 16, 37, amém, 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 amém,